Prepare o olho que lá vem o choro Quem te fez sofrer, agora está sofrendo Quem te colocou pra beber, agora está bebendo Quem te fez sofrer, agora está sofrendo O Calvói do Partidão Diretamente da Bahia, Calvói do Partidão Já trabalhou Prepare o olho que lá vem o choro Prepare o bolso que lá vem bebida O travesseiro que lá vem insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta se espernear Que dessa vez você não escapa não Quem te colocou pra beber, agora está bebendo Quem te fez sofrer, agora está sofrendo Quem te colocou pra beber, agora está bebendo Quem te fez sofrer, agora está sofrendo Vamos embora Em nome de MS Produções, pelas vaquejadas do Brasil Vamos embora O Calvói do Partidão Sou o Calvói do Partidão, falando de amor Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Cê tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Eu tenho sorte, que ela não viu que só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo E você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu E você acordando do meu lado Foi estranho No calor da transe escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Acaba me assumir sempre e voltar pra ele Eu não quero dividir seu ombro, dividir seu beijo, seu coração Eu não quero ser só seu amante Sua segunda opção Doi demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Sua me ou me assumir Sua me ou me assumir O cowboy do partidão Falando de amor Vem Vem se apaixonar, vem Do começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu E você acordando do meu lado Foi estranho No calor da transe escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir sempre e voltar pra ele Eu não quero dividir seu ombro, dividir seu beijo, seu coração Eu não quero ser só seu amante Sua segunda opção Doi demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Sumir ou me assumir Sumir ou me assumir Sumir ou me assumir Sumir ou me assumir Música São cambole do partidão Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa outra vez Cê não aprende mesmo, né? Pra você isso é amor Mas pra ela não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir Que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Pra você isso é amor Mas pra ela não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir Que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera O cowboy do batidão O cowboy do batidão Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim J. Mário, falando de amor Vem nesse piseiro gostoso, vem Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu tô valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá O Calvói do Batidão Bora, meu boiadeiro Seu repertório novo do Calvói do Batidão Sucesso, Matias Fernandes Tamo junto Vamos embora Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu tô valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá Nem vá Em nome de MS Produções O Estouro das Vaquejadas Vamos embora O Calvão do Partidão Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem aqui pro seu vaqueiro E vem aqui pro seu vaqueiro Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E vem aqui pro seu vaqueiro E a cidade inteira E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Em nome de MS Produções Calvão do Partidão Diretamente da Bahia Pelas vaquejadas do Brasil Vamos embora Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem aqui pro seu vaqueiro Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta aqui pro seu vaqueiro E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Vem no piseiro, no piseiro E a cidade inteira E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana O cowboy do partidão O cowboy do partidão O cowboy do partidão Bora de piseiro Bora Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina Minha menina Minha menina Volta 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 pro vaqueiro Volta Que estou sofrendo Volta Volta, perdoa tudo que eu te fiz, volta amor Quando chegar a noite vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, não quer nem saber Porém na minha escuta eu amo você Tô com saudade, tô com saudade Volta a ser minha metade Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, não quer nem saber Porém na minha escuta eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade O cowboy do batidão Lá fora cai chuva de verão Mas aqui dentro bate forte O meu coração Já não há mais A mesma emoção Se o que vivemos só nos resta Só recordação Eu não consigo esquecer De você assim O nosso amor era tão lindo Vem ficar perto de mim Não dá, não dá Não dá pra viver assim Não dá, não dá Vem ficar perto de mim Sucesso Jota Mário Essa é nossa, hein Vem comigo, vem comigo assim Lá fora cai Chuva de verão Mas aqui dentro bate forte O meu coração Já não há mais A mesma emoção Se o que vivemos só nos resta Só recordação Só recordação Eu não consigo esquecer De você assim O nosso amor era tão lindo Vem ficar perto de mim Não dá, não dá Não dá pra viver assim Não dá, não dá Vem ficar perto de mim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra viver assim Não dá, não dá Vem ficar perto de mim Não dá, não dá Não dá pra viver assim Não dá, não dá Vem ficar perto de mim Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, ô, o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra? Um no outro e dá um nó Se você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serviça, joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serviça, joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra? Por que que a gente não se amarra? Um no outro e dá um nó E se você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serviça, joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu O calabói do batidão O calabói do batidão Ô pressão! C.J. Mário, o calabói do batidão Vamos embora! Sentiu o clima? Chega pra cá, vem! Alô! Bate palma aí Quero me divertir Vou ver o sol nascer Alô! Pode dançar pra mim Do jeito que quiser Eu quero é te ver Agora atenção que eu vou lhe ensinar Saltar o remelecho, ver a morena dançar Joga as mãos pra cima, bate na palma da mão Pegue na cinturinha e vai descendo até o chão Com o calabói do batidão Oh moreninha Vem pra cá Agora vê Se mexe, se mexe, se mexe sem parar Oh moreninha Vem pra cá Agora vê Se mexe, se mexe, se mexe sem parar Que o calabói vai te ensinar Que o calabói vai te ensinar Oh na 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 O calabói do batidão Alô! Bate palma aí Quero me divertir Vou ver o sol nascer Alô! Pode dançar pra mim Do jeito que quiser O que eu quero é te ver Agora atenção que eu vou lhe ensinar Saltar o remelecho, ver a morena dançar Joga as mãos pra cima, bate na palma da mão Pegue na cinturinha e vai descendo até o chão Com o calabói do batidão Oh moreninha Vem pra cá Agora vê Se mexe, se mexe, se mexe sem parar Oh moreninha Vem pra cá Agora vê Se mexe, se mexe, se mexe sem parar Que o calabói vai te ensinar Oh na 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 Ei tchau Simão, simão, simão O calabói do batidão Berê, 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 berê Jalala Eu tô que tô Como quero te amar Berê, 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 berê Jalala Se te jogo meu laço Você vai se apaixonar Oh, oh, oh Venha, venha Vem com o calabói do batidão Oh, pressão É muita adrenalina É pura condição Montar em meu cavalo E sair pelo sertão Em busca de um amor Quero encontrar você Te jogar o meu laço Te fazer enlouquecer Em busca de um amor Quero encontrar você Te jogar o meu laço Te fazer enlouquecer Berê, 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 berê Jalala Eu tô que tô Como quero te amar Berê, 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 berê Jalala Se te jogo meu laço Você vai se apaixonar Berê, 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 berê Jalala Eu tô que tô Como quero te amar Berê, 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 berê Jalala Se te jogo meu laço Você vai se apaixonar Vem com o cowboy do batidão Hoje vou te namorar, faça chuva ou faça sol Tô fisgado em você, que nem peixe no anzão Sou cowboy apaixonado, vem me dar prazer Seu jeito de menina faz o cara enlouquecer Sou cowboy apaixonado, vem me dar prazer Seu jeito de menina faz o cara enlouquecer Berê, 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 xalala, eu tô que tô Como quero te amar, berê, 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 xalala Se eu te jogo meu laço, você vai se apaixonar Berê, 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 xalala Eu tô que tô, como quero te amar, berê, 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 berê Xalala, se eu te jogo meu laço, você vai se apaixonar Vem com o cowboy do batidão, papai Hoje vou te namorar, faça chuva ou faça sol Tô fisgado em você, que nem peixe no anzão Sou cowboy apaixonado, vem me dar prazer Seu jeito de menina faz o cara enlouquecer Sou cowboy apaixonado, vem me dar prazer Seu jeito de menina faz o cara enlouquecer Berê, 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 xalala Eu tô que tô, como quero te amar, berê, 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 xalala Se eu te jogo meu laço, você vai se apaixonar Berê, 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 xalala Eu tô que tô, como quero te amar, berê, 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 xalala Se eu te jogo meu laço, você vai se apaixonar Vem com o cowboy do batidão, papai O pressão O cowboy do batidão Bora DJ, abre o som do paredão, meu patrão Alô Bahia, alô Brasil Vem com o piseiro com o cowboy É foda Bora tomar uma Bora beber, bora É galera do interior É foda Respeita bebê Que pra curtir não tem hora É galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora É galera do interior É foda Respeita bebê Que pra curtir não tem hora Vem com o cowboy do batidão Viva meu irmão J. Mario Vem vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Vem vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão É galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora É galera do interior É foda Respeita bebê Que pra curtir não tem hora É galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora É galera do interior É foda Respeita bebê Que pra curtir não tem hora CJ Mário Diretamente da Bahia Fazendo o som dos paredões O calvão do partidão Bora cabeça Abra o som do porta-mala Mas respeita a polícia Vamos embora Esse solinho Esse solinho é nervoso Sente o som do partidão As novinhas enlouquecem Vai descendo até o chão Esse solinho é nervoso Sente o som do partidão As novinhas enlouquecem Vai descendo até o chão Chega aí novinha Ela fica maluquinha Ela fica maluquinha e vai descendo até o chão Vai perdendo Vai perdendo Vai perdendo A noção Ela fica maluquinha Vai descendo até o chão Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Rabetão Chega aí novinha Chega aí novinha Alô DJ 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 Gisselmo Botando pra tocar Esse solinho é nervoso Sente o som do partidão As novinhas enlouquecem Vai descendo até o chão Esse solinho é nervoso Sente o som do partidão As novinhas enlouquecem Vai descendo até o chão Ela fica maluquinha Vai descendo até o chão Vai perdendo Vai perdendo Vai perdendo A noção Ela fica maluquinha Vai descendo até o chão Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Rabetão Ela fica maluquinha Vai descendo até o chão Vai perdendo Vai perdendo Vai perdendo A noção Ela fica maluquinha Vai descendo até o chão Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Rabetão Au au Bora cabeça DJ DJ Gisselmo Vamos embora O Cowboy do Partidão